E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Hobbits. Então gente, eu vou estar mostrando mais ou menos as atualizações. O Nidder está no level 7, então está assim bem jogável. Então está assim bem interessante para... A partir do level 7 já fica interessante para você brincar. Mas é lógico que quanto mais level alto for, tipo o level 9 ou 10, já fica bem mais interessante. Então já ele vai para o level 8. Cara, gente, eu estou com falta de prata. E prata assim faz muita diferença. E cara, está bem difícil juntar prata. Depois que eles acabaram com o Extermination... Mano, isso ficou muito ruim para upar, para farmar prata. Claro que eu também não jogo muito, então está bem podre. Outra novidade. Eu consegui ganhar o Mender. Temos o Mender. Então o Mender está no level 1. Então terminando o Nidder... Terminando o Nidder eu vou dar uma focada no Mender. Aí eu vou deixar ele pelo menos até o level 9. Então é outro robô. Robô de suporte. Acho que eu vou dar uma... Por enquanto o level 1 acho que nem vale a pena colocar. Ou talvez eu coloque, mas... Quem eu coloco? Acho que eu vou colocar no lugar do Fingir, talvez. Então eu vou dar uma testada aqui na Gameplay. Outra coisa. Eu ganhei... E fiz essa missão aqui. Eu ganhei esse aqui, os 5 Tokens aqui. Eu ganhei esse item aqui. Que eu coloquei no Skyros. Eu coloquei esse Imune Amplifier. Então eu ganho algumas imunidades. Então eu coloquei esse item aqui para o Skyros. Se eu ganhar mais um, eu vou colocar no Nidder. Eu ganhei também... Esses dias, esse aqui, mais 3 de grátis. Então eu vou abrir aqui com vocês. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Ah, que bosta. Ah, item, item podre. Ah, item podre. Oh yeah. Então, ganhei alguns itens aqui. Estava esperando pegar algum item especial, mas não foi. Deixa eu ver se... Cadê? Ah. Deixa eu ver se dá para desbloquear algum... Oh. Oh, eu consegui mais um. Esse aqui eu vou colocar no Nidder. Cadê? O que é Zipro? O que é Zipro? Não, não é. Ah, bosta, não dá. Outra palma do Nidder. Nidder eu vou colocar... Oh, eu vou colocar esse aqui. Brast charge. Vou colocar esse aqui. Vou colocar... 300. 600. Vou colocar esse aqui. E o outro eu vou colocar um. Molote. Punisher. Não, vou colocar esse aqui também. Então vamos dar uma testada. Então vamos lá. Vou dar uma testada. De camarote, eu vou começar com Skyros. E aí 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 O que é isso? Não vou tirar nada de escudo, cara. Não vou tirar nada de escudo. 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 Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí O cara não me esperava que eu ia aparecer aqui Não contava como ia acontecer Ah, dá pra se usar o futuro assim Não, 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 não Não, não Não, não 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 Ah, mano, esses caras deixaram conquistar a nossa base Não Ai Tô titana! Tô titana! E aí, eu vou pegar o inimigo ali Vou pegar outro inimigo aqui, cara Aí tem cima ali, ó Isso que... Isso que... Caralho, mano. Oh, tá bem legal o jogo. Que legal, mano. E aí eu não vou te dar mas joga o jogabilidade foi legal o líder agora eu vou ter que usar o Essa habilidade Ele ganha 10% De regeneração Eu coloquei outras coisas aqui Ele tem a durabilidade De 30% Mas ele ganha Ponto adicional de defesa E todos os efeitos Eles duram um pouco mais 12,5% Então isso aqui está bem legal Está bem bacana Com esse piloto Caiu como luva Ainda não conseguiu Um member Um 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 O que é isso? 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 A bosta! A bosta! A bosta! A bosta! Queria matar esse gol! Cara, essa jogabilidade foi bem legal! Só vou jogar mais uma vez, gente! Escaribus! Cara, jogar com Escaribus tá bem legal! Acho que o Mender serve mais pra Deathmath, no mata-mata, né? Então, essa é a caracterização do porco de longe! O que é que foi pegar lá? Isso é velho! o que defendeu você tem um pouco lá pela esquerda eu acho que eu vou avançar olá ah não eu ia matar só falta aparecer um teater ah né eu vi o 3 aqui mano Of course você consegue poder não 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 eu é é Vamos lá. Vamos lá. Espero ficar perto da galera. Espero passar o efeito. Sempre um tiro, cara. Amaldito. E aí? Passar o efeito. Agora vai morrer. Isso! Eu tenho uma tiro. Eu tenho uma habilidade. Sua habilidade. Espera para ser feito. Vai tomar tanto tiro, cara. Tanto tiro. Eu tenho uma habilidade. E aí E aí Não vai vir amigo Que horror Uma gremilha Não vai vir reforço A gente tá perdendo E aí E aí A titã velho Eu sozinho eu sozinho meu gente tem 4 aqui eu vou de eu vou eu tenho um um boss de venha venha eu vou daqui nossa, o blinder é muito fraco eu não tenho que ver o boss sai você eu não tenho que ver você está perdendo eu não tenho que ver 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 ele estava segurando muito bem com o Skyros destruindo o robô eu ganho ponto de dano por 5 segundos interessante o que eu estou fazendo eu estou eu não gosto de ficar usando os Punisher eu estou fazendo mais um Scorcher então eu estou botando aqui para fazer o Scorcher né então aí sim o arco vai ficar bem vitaminado eu quero ver qual que é o outro ele ainda está bem lento ele ganha 1 de velocidade ele está muito fraco ele está muito fraco level 1 gente o robô level 1 ele não presta acho que vou fazer deathmatch vou fazer deathmatch Picon Rush o o o o o o O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?